E aí, torcida Tricolor, meus queridos amigos, bora para as últimas informações do Fluminense. Davi Luiz, é isso! Fluminense precisando de zagueiros e eis que surge o nome de Davi Luiz. Se você não sabe o que está acontecendo, relaxa, estou aqui para isso. Vou te explicar e te trazer tudo o Davi Luiz no Fluminense. Além disso, vamos trazer o novo uniforme do Flusão, né? O Fluminense lançou oficialmente, muito lindo, já tinha adianto aqui, que é o que eu mais gostei esse ano. Também vamos trazer os relacionados para o clássico de hoje. Então mesmo que você tenha interesse, fique comigo depois da vinhetinha. A gente volta. Alô, torcida Tricolor, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Ferreira e estamos de volta para as últimas informações do maior de todos com essa grande bomba aí, né? Relaxa, eu sei que talvez você esteja aqui para saber do Davi Luiz, eu não vou enrolar não. Então a gente vai falar agora, mas se você não me conhece, nós estamos aqui todos os dias gravando conteúdos do Fluminense para você. Temos esse canal sério, né? A gente também consegue apurar informações. Então vem com a gente, quer ficar bem informado e é Tricolor de coração? Hora do Flu é para você. Se inscreva e ative esse sininho Tricolor para todas as notificações. Se você já faz parte do canal, você já sabe, Tricolor de verdade, clica no Tricolike. Então clique aí no like para ajudar a gente a divulgar ainda mais esse vídeo e a trazer mais luz a essa questão de Davi Luiz, tá gente? E aí, Davi Luiz vem para o Fluminense? É um bom nome? A gente vai discutir agora. Primeiro de tudo, a gente tem que entender o que está acontecendo, tá? O Davi Luiz, ele é um jogador muito famoso, mundialmente muito conhecido, né? E tudo mais. E se você não sabe quem é, na tela para você, Davi Luiz. A questão aqui é o seguinte. O Fluminense atualmente realmente precisa de zagueiros, tá? Isso aqui é um fato. O Fluminense precisa de jogadores para a zaga, beleza? Com isso, a gente entende. E a torcida cobra a diretoria para que a diretoria vá atrás de zagueiros. E eis que surge o nome de Davi Luiz, beleza? Agora, da onde que surgiu essa notícia do interesse do Fluminense em Davi Luiz? Esse rapaz aqui que você conhece muito bem, Edilson Silva, né? Na rede. Ele que é torcedor do Fluminense. A gente até trouxe ele com a camisa do Botafogo recentemente, mas se eu não me engano ele perdeu uma aposta, tá? Foi isso mesmo que aconteceu. Mas ele fala o seguinte. Vamos ouvir um trecho e depois eu explico tudo direitinho. Dá uma olhada. O Fluminense é puxado até por alguns jogadores para ser a contratação do Fluminense para o campeonato brasileiro. O Davi Luiz está fora do time titular do Flamengo, tem ficado no banco, manifestou interesse em deixar já o Flamengo. Tem procurado outras opções, como o Flamengo também para negociá-lo, pelo que representa, pelo que foi, pelo que é e pelo que ganha. Beleza, gente. Aqui o Edilson Silva vai falar o seguinte. Relaxa que eu sei o que aconteceu. O Fluminense, segundo o Edilson Silva, vai mostrar o interesse no Davi Luiz. O Fluminense, então, tem o interesse no Davi Luiz. E é aquilo que ele disse. Dentro de Laranjeiras o nome vem ganhando forças para ser a contratação da zaga do Fluminense para o campeonato brasileiro. Porque o campeonato brasileiro começa agora, em abril, a Libertadores também. Mas eu quero dizer, Fluminense deve ter aí, quem sabe, um Thiago Silva chegando no meio do ano. Então, até lá, Fluminense já enxerga que precisa de zagueiros. Vamos rapidinho, já volto para Luiz Henrique, só para você entender o contexto do nosso Fluminense. A gente tem, hoje, a zaga titular é Felipe Melo e Thiago Santos. Fluminense contratou Antônio Carlos, que até agora, meu amigo, não mostrou a que veio. Fluminense tem Marlon, que é novo, mas quando não está com problema físico, dentro de campo, não vem entregando tudo que a gente espera. Olha o problema aí. Tem Manuel, que ficou um ano de fora por causa do doping. A gente não sabe como que está o Manuel. Então, a situação para a zaga do Fluminense é complicada. David Braz não deve ficar no Fluminense. Se ficar, vai ser só até o meio do ano e vai embora, beleza? Então, é uma situação, é um setor que a gente precisa de um jogador de qualidade porque o Fluminense teve a saída do Nino. Falando todo esse contexto, voltando para a notícia, é o seguinte. Como a gente falou, David Luiz vem ganhando força, segundo Edilson Silva, sempre bom lembrar, não é uma informação nossa não, ganhando forças nas laranjeiras. Além de ganhar forças nas laranjeiras, os jogadores do Fluminense, alguns jogadores, demonstraram ali um apoio para a chegada do David Luiz. Então, a informação é essa. Até agora, a gente não tem nenhuma confirmação da própria diretoria. Acho que é algo que não vai acontecer, mas vamos entender a situação do David Luiz. Vamos lá. Na tela para você, o zagueiro de, sim, 36 anos. Beleza, pessoal? David Luiz já tem uma idade, assim, um pouco avançada. Deixa eu só pegar aqui como exemplo o nosso querido Felipe Melo, tá? O Felipe Melo é o zagueiro titular do Fluminense atualmente. E o nosso querido Pitty, que é ídolo do Fluminense, está com 40 anos, meu amigo. É isso. Então, assim, se a gente pegar o Pitty como parâmetro, o David Luiz é bem novo, mano. Eu estou brincando, gente. Mas se a gente pegar o parâmetro, o que a gente tem? Outro zagueiro do Fluminense titular atualmente é o Tiago Santos, tá? Tiago Santos é mais novo que o David Luiz. Tem 34 anos, beleza? E, se eu não me engano, o Tiago Silva tem quanto, diretor? Eu, eu, 36? Não, meu Deus. 39 anos, que é o zagueiro que deve chegar no Fluminense no meio do ano. Pelo menos dentro do Fluminense existe essa expectativa muito alta. Então, a gente está falando de uma zaga no Fluminense que já é uma zaga que tem uma idade um pouco avançada. Então, chegaria aí o David Luiz, supondo que essa informação do Edilson Silva seja isso mesmo, tá? Então, beleza. Idade é isso aí. 36 anos. Comente se você acha que é uma idade boa, ruim. Quero saber sua opinião. Vamos falar de contrato. Como já foi dito, o Edilson falou que ele está em fim de contrato e realmente está. O contrato do David Luiz termina agora, no fim de 2024. E é aquilo, no meio do ano ele pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. Então, assim, existe a possibilidade. Então, se o Fluminense, de fato, está interessado, de esperar o jogador e contratar. Porém, ele só poderia jogar no Fluminense no ano que vem. Então, não deve ser o que vai acontecer caso o Fluminense realmente invista seu dinheiro no David Luiz. Dinheiro. Dinheiro que é muito importante. A gente já vai falar dele porque eu quero confirmar uma parada aqui. Não. David Luiz não é canhoto. Por quê? Eis que o Fluminense procura um zagueiro canhoto há muito tempo. Está tendo muita dificuldade com isso. Outra questão que eu queria trazer para você. Olha quem é o empresário do David Luiz. Berto Lutti. Que é um dos maiores, se não o maior empresário do futebol brasileiro. Empresário de jogadores. Ele também, no próprio Fluminense, tem grandes influências lá. Com certeza. Beleza? Então, show de bola. Contrato realmente está acabando. Flamengo, ele não está jogando. Então, assim, é realmente algo que faz sentido e Fluminense precisando de zagueiro. E David Luiz está muito na cara ali de ser o típico de nome da diretoria do Fluminense atualmente. É claro, existe a questão. Se ele estiver jogando mal, sim, poxa, com o Diniz pode voltar a jogar muito bem, porque existe essa mística que tudo que Diniz bota a mão vira ouro. Beleza, mas comente aí se você acha que o Davi Luiz é uma boa ou não, porque a gente vai falar de dinheiro. Quanto que ganha Davi Luiz no Flamengo, beleza? Gente, olha só. O salário de Davi Luiz, segundo o site Eu Sou Mengão, lá ele, Dorme Livre, mas é o site, tá? O nome do site aqui, Eu Sou Mengão, vai dizer que o salário do Davi Luiz é cerca ali de quase um milhão de reais, beleza? É isso. Então, é isso. A gente está falando de um jogador de quase um milhão de reais. Na realidade, aqui fala que o Davi Luiz, deixa eu ver aqui, no site do Sou Mengão, o diretor está me falando. Enquanto o Davi Luiz ganha mais de um milhão, esse é o salário do Flamengo. Rapaz, então assim, a gente está falando do Davi Luiz. Eu imaginava que era por aí, mas é um salário de mais de um milhão de reais, tá bom? É claro que não vale isso, beleza? E se ele quiser vir para o Fluminense, ele vai ter que melhorar esse salário aí. Mas, de qualquer forma, essa informação parece que o Davi Luiz ganha força nas laranjeiras, segundo Edilson Silva. É claro que, se eu conseguir algum tipo de informação para confirmar ou não, ou trazer mais novidades sobre isso, a gente vai trazer para você aqui no Hora do Flu, então é importante você ficar ligadinho aqui. Agora, bora para as últimas informações do Fluminense, que a gente tem uma informação bem legal aqui, que é esse lançamento maravilhoso da linha Retro, tá? Que lançou o uniforme em homenagem ao primeiro título do Fluminense que aconteceu em 1906, tá? E olha, meus amigos, olha esse uniforme. Olha isso, cara, eu vou falar uma coisa para vocês. Acertou demais, mano. Olha isso, que coisa linda. Eu vou botar aqui para a gente ter um pouco mais de ideia. Olha só, tem manga longa. Olha que coisa linda. Assim, é muito a minha cara uma camisa dessa aqui. Imagina um uniforme desse gravando para vocês. Certamente, esse aqui eu vou atrás e vou comprar, tá? Porque está coisa linda, está espetacular. Olha esses detalhes, pessoal. Olha esse escudo bordado. Muito lindo, muito lindo. Os botõezinhos, muito legal. Gola, né? Gola polo. Nem sei se é gola polo. A gente fala que é gola polo, né? Mas, de qualquer forma, esse é o uniforme. Que, claro, não será um uniforme usado pelos jogadores, né? Mas é para a torcida comprar, né? Eu sou o primeiro na fila. Para mim, coisa linda. Gostei demais, tá? E como a gente sabe, hoje o Fluminense enfrenta aí o Flamengo. E a lista de relacionados já foi lançado, tá? Então, deixa eu botar na tela para você a lista de relacionados aqui, ó. Fluminense e seus jogadores, todos aqui, né? A gente sabe que o Fluminense, hoje em dia, ele não trabalha mais naquela parada de dividir por posição. Mas esses são os jogadores que estarão à disposição do Fernandes Diniz para o Clássico de 9 horas. A minha questão aqui é que, como o Fluminense não divulga mais, eu vou usar o tweet da Ana aqui. E a gente vai ver a divisão certinha. Olha só que legal. Ela fez o tweet aqui. Muito maneiro. E olha só. Goleiros, Fábio, Vitor Eudes e o Felipe Alves. Laterais, Diogo, Guga e Marcelo. Zagueiros, Felipe Andrade, Antônio Carlos, Felipe Melo, Manuel e Thiago Santos. Arthur, começando no meio de campo, junto com Alexander, Lima, Martinelli Ganso e Renato Augusto. E atacantes, nós temos Teranj, Lucumi, olha ele aí, ó. Arias, Marquinhos, também outro que deve ganhar oportunidades. John Kennedy, Keno e Lele e Kano, tá bom? Então, é uma lista que não surpreende quase ninguém. Mas são os jogadores que o Fernando Diniz estará ali à disposição. Então, é isso. Quero muito saber a sua opinião sobre o Davi Luiz, hein? Não esquece, não. Fui do Nessa. Obrigado pela sua presença, meus queridos amigos. Não se esqueça. Hora do Fluid está aqui para atualizar você. A gente tem essa comunidade muito legal em prol do nosso Clítero Fundense. Um beijo no seu coração. Se inscrevam no canal. Fiquem todos bem. Tchau e valeu, pessoal. Tchau, tchau.